O que que ele pegou? Ele pegou a banana? Aham. Ele pegou e foi embora ou só comeu? Comeu um pouquinho e saiu fora. Olha lá que saiu na casa lá. Na casa de Mair, né? Tem um lá atrás, hein? Oi? Tá lá em cima da casinha, ó. Tá lá em cima da casa. Tá lá na casa de Umar, filho, ó. Da casa de Jânio. Eu vi. Aqui, Jânio, atrás, ó. Três, quatro, cinco. Não, tá onde? Muito bom. Tchau, Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.